Olá amigos do mundo Áfia, começamos o Estrelas da Copa Áfia Portugal, Porto 2022, um evento muito esperado, mas que está alcançando todas as expectativas técnicas, equipes muito bem preparadas, grandes jogos de futebol decididos nos últimos minutos e aqui hoje temos as Estrelas da Copa, aqueles que mais se destacaram na presença e na escolha da nossa equipe multicampeã da Áfia TV, meu lado esquerdo, Edmar Pimba, nosso narrador, lado direito, o nosso José Carlos Caiber, a voz gaúcha da Áfia TV e na ponta esquerda, bem aberto, gentilmente cedido pela ESPN Brasil, Hugo Botelho, a voz de veludo de Lavras, vai completar o nosso super time e agora vamos fazer a apresentação, gasolina da portuguesa, centroavante, segundo os nossos comentaristas e narradores, está sempre aditivado, o Maciel, que já é um velho conhecido, já participou de muitas decisões, o nosso querido Daniel, que deu uma das maiores arrancadas que eu já vi na história da Copa Áfia contra o Palermo, e do lado direito o homem do gol, o Atila, que fez um gol, o gol mais gritado, daí eu nunca vi um banco de reserva gritar tanto um gol como aquele que foi do PMDF hoje, no jogo histórico contra os primeiros do ranking do Ponta Negra. Primeiro eu vou pedir a palavra dos nossos multicampeões, começando pela experiência de José Carlos Caiber, boa noite. Boa noite Rogério, boa noite a todos, uma satisfação enorme tê-los aqui nesse programa, que já faz bom tempo, a Áfia tem o prazer, né Rogério, de apresentar e levar ao mundo o Áfia, todas as informações e as curiosidades na vida de cada um. E eu vou me referir exatamente ao Atila. Você tem, Atila, está tendo o primeiro contato com a Áfia, é sua primeira Copa. Conta um pouquinho da reação desse primeiro momento, fale daquele gol maravilhoso que você fez hoje, a sensação, o que que passa por um jogador, a gente viu que você foi emocionadíssimo lá na frente da torcida, afinal do jogo não poderia ser diferente. Obrigado, boa noite a todos, os convidados, né. E a primeira impressão, o primeiro campeonato que eu disputo, da Áfia, já tinha ouvido falar do campeonato através justamente da nossa equipe que já tinha vindo pra competição. e já sabia da estrutura, da forma de disputa, né, das equipes que eram muito, muito competitivas. E com relação ao jogo, nós enfrentamos uma equipe muito forte, muito bem preparada, né, fisicamente e tecnicamente. E a emoção do gol, cara, é indescritível, né. A gente, a equipe não se entregou, lutamos até o final, né, e eu acho que isso que valeu a pena. Foram merecedores, né, no final. Eu acredito que sim, nós somos merecedores do resultado, que nós buscamos, nós não nos entregamos. E aí no último lance do jogo, praticamente, eu tive, eu fui agradecido com o gol. E você acha, só pra completar, você acha que pelo fato de vocês terem um preparo físico soberbo, isso vai ajudar no conforto contra o reserva da Serra amanhã na decisão? Olha, eu acredito que agora a gente tá fazendo o trabalho de recuperação lá no hotel, né, estamos descansando. E amanhã, num momento decisivo, eu acho que pode pesar, sim, o preparo físico. Nós treinamos aí pra cada competição, em média, seis meses antes, entendeu, que a gente já começa a se preparar lá em Brasília. Então, pra justamente chegar e na hora que precisar da parte física a gente poder corresponder. Valeu, Atila, obrigado pela sua participação, pela sua atmosfera, pela sua energia e do seu time, que realmente surpreendeu muito. Edmar Pimba, conta as decisões de amanhã, como é que vai ser esse dia repleto de programação? Conta pra nós, Ed. Bom, primeiro uma satisfação muito grande participar, mais uma vez, do Estrelas da Copa. Olha, parabéns pros convidados. Quatro jogadores que nos encantaram da cabine de imprensa. Como é bom ver o Atila armando a equipe da polícia com essa perninha esquerda abençoada. Como é bom ver o Daniel nas arrancadas. Maciel, então, nem se fala, ele é iluminado. E aqui, do meu lado direito, gasolina, né? Bom, no Brasil tá em alta gasolina, não precisa nem falar, né? Bom, amanhã, primeira final é categoria Diamond. A portuguesa entra em campo, a portuguesa hoje eliminou o Cooper. Vai fazer a decisão contra o Nipon, que se classificou empatando com o QG Farroupilha. Logo na sequência, o duelo aguardado do meu lado direito, ali, entre a polícia militar do Distrito Federal do Atila, contra o Reserva da Serra. E depois, fechando, o Minas Brasília Tênis Clube. É impressionante como esse time vem pra decidir título, né? Contra o Cooper do Maciel. Bom, você vai com quem? Qual que é a sua... Gasolina. Gasolina em alta. Olha, lembrando que o Gasolina é artilheiro no meu clube, lá no Pinheiros. No São Paulo, jogou no Indiano. É um cara iluminado. E que bom que o Gasolina tá aqui com a gente. E eu tive a oportunidade de narrar os dois jogos da portuguesa. E olha, eu fiquei encantado com o seu time, sabe? Todos os jogadores corresponderam. A gente viu um Odilon que prepara o físico na lateral direita. Moisés, um meio campista que dá gosto de ver, né? Ao lado dele, Paulinho, que é o motorzinho do time. E o Beto Nogueira nem se fala, né? Ele falava toda hora. Faz gol, Gasolina. Faz gol, Gasolina. O Beto Nogueira... A vida inteira. A vida inteira foi assim. Pô, Gasolina, que momento na Copa, né? Você esperava ser o grande expoente da portuguesa e jogar na portuguesa é diferente. Você fala, ó, tô jogando a portuguesa, que é um time muito querido no Brasil. É, a portuguesa tem o carisma, né? O carisma da luz é sempre que todo mundo gosta. Em São Paulo, pelo menos, todo mundo gosta. Então, assim, preparar, na verdade, a gente estava com uma vontade muito grande, né? Porque esse torneio era para ser realizado em 2020. Então, toda a espera disso, toda a ansiedade espera de poder vir jogar. Eu estava com uma ansiedade grande, uma vontade de jogar, porque eu tive uma lesão na panturrilha. Fiquei dois meses me preparando, assim, para poder voltar a jogar, né? Então, talvez a vontade seja bastante daí. E muitos de nós, nós jogamos juntos no Pinheiros. Então, você sabe como outro joga, a categoria é mais lenta mesmo, né? 60 anos de idade. Então, é gostoso de jogar. Um campo grande... Vocês têm o Niltinho e a covardia, né? Niltinho e a covardia. O Niltinho destoa, acho que até em qualquer categoria. E nessa categoria, muito mais. E é uma vantagem, realmente é uma vantagem. E para mim, em Central América, que estou lá, melhor ainda, né? Porque, além dele chamar a marcação, ele faz as jogadas e sobra lá para mim. Está sendo muito gostoso de jogar. E jogar amanhã naquele estádio que o Vivo Ossi mostrou, é... Que oportunidade para poder jogar, né? E ele tem uma tatuagem, é um leão, né? E a torcida da portuguesa, a leões da fabulosa, né? É verdade. Tem tudo a ver com a portuguesa. E aqui em Portugal, o leão é o esporte. Agora é a hora e a vez do nosso querido Hugo Botelho. O Edmar já sintetizou bastante, né? Sobre o campeonato. É isso mesmo, a expectativa agora dos três jogos finais para amanhã. E a pergunta é para o Maciel. O Maciel que disse, o Edmar, é iluminado. E na narração, eu acho que até disse isso. Predestinado. Também sobre o gol do Átila. Tive sorte, né? Nessas transmissões de hoje. Narrando o gol do Átila aos 43 do segundo tempo. E o do Maciel também no finalzinho do jogo. Nos acréscimos também. E foi um gol bem com carinho do Maciel, né? Que ele consegue aliar a habilidade à força. Não sei como que ele consegue correr e pensar. Porque tem muitos que corriam e não pensavam. Pensavam e não corriam. E ele mostrou isso no gol hoje. Eu acostumei a ver o Maciel desde 2018 aqui na África, jogando pelo Engemon. Para mim foi uma novidade. Essa participação dele. Mas ele começou pelo Cooper. É, eu li, eu recebi o material do Cooper. Mas eu sempre vi o Maciel, a imagem do Maciel ligada à equipe da Engemon. E dessa vez no Cooper, ele decisivo. E aí eu vou entrar na pergunta. Você é cobrado demais pelos torcedores. E por nós que transmitimos também. A gente cobra de quem tem para dar. Eu espero que você entenda isso. E eu vi a sua explosão nos gols de todos eles que você fez. E hoje foi uma dose a mais de emoção. Foi o gol mais emocionante que você já fez na história da África. Por tudo que envolveu esse jogo. Porque estava difícil. Parecia que ia para os pênaltis. E de repente você foi lá e decidiu. E você depois na entrevista ofereceu para suas filhas e para o seu filho. Minha filha. Minha filha. Sua filha, né? Minha filha. Isso aí. Uma filha e um filho. Isso aí. E eu queria que você falasse um pouquinho desse relacionamento com eles. Que eu me emocionei no momento em que você mostrou a tatuagem no braço e dedicou a eles. Primeiramente, boa noite. Boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui. Acho que é a primeira vez que eu participo. Ou é a segunda vez dos estrelas. Acho que é a segunda vez. Eu participo da Copa África desde 2010 em Cancun. Estreando pelo Copa. Na oportunidade eu jogava no gol. O Rogério lembra bem disso. Depois, em 2015, no Panamá, eu tive um convite da Engemon. Já conhecia, já tinha vários amigos lá. E aí a gente começou a jogar junto. E eu segui com a Engemon. Por isso que você tem a experiência de ter me vindo na Engemon de 2018 pra cá. Em relação à emoção do gol, a tua pergunta foi perfeita. Sem dúvida alguma, foi um dos gols mais emocionantes no mundo afra que eu fiz. Sem dúvida alguma. Eu acho que tem alguns fatores. Inclusive da minha vida pessoal. Os problemas que eu tive. E também, em relação à pandemia. Tudo que nós vivemos nos últimos dois anos. Essa Copa era pra ser 2020. Passou pra 2021. Nós tivemos alguns problemas na preparação do time. Nós tivemos uma lesão na equipe, que foi o Luiz Marcelo. Há seis meses atrás passou por uma cirurgia muito delicada de cruzamento. E hoje, infelizmente, ele sofreu uma outra lesão. Espero que ele já esteja pelo menos um pouco mais calmo, porque ele ficou bem assustado. Mas, sem dúvida alguma, foi um dos gols mais emocionantes que eu fiz no mundo afia. E, assim, como você bem colocou, é a primeira vez que eu participo de uma categoria de 50 a mais, com uma exceção. E, de certa forma, sim, acabo sendo um pouco mais cobrado, até por conta de ser uma exceção, e também por conta do vigor físico. Eu, certamente, tenho um preparo físico maior que os demais. Mas eu levo isso num tom muito gostoso, até porque eu gosto da competitividade. Eu, eu não sei quantas demais equipes, mas eu venho para o mundo afia, não para passeio, eu venho para disputar um campeonato. Eu acho que isso também me faz uma grande diferença na hora da atividade ali. E eu dediquei essa classificação ao Luiz Marcelo, e também para a minha filha. Eu tenho uma filha de 27 anos, mora fora do Brasil, mora em Dubai. Aliás, um beijo para ela. E o meu filho, o Theo, que eu tenho ele tatuado aqui. Ela está aqui na mão direita, ele está aqui na esquerda. O Theo tem cinco anos, que está lá no Brasil. Certamente ele pode acompanhar de perto. E sempre quando eu estou em campo, são as figuras, são as imagens que vêm na minha cabeça. É como se eu estivesse construindo algo para eles, correndo para eles. E isso me incentiva demais, isso me leva a ter um gás a mais. Sem dúvida nenhuma, acho que foi essa a grande emoção. Tudo a ver com o mundo Áfia, né? Integração de povos, países e pessoas, integração de famílias, integração de pessoas com diferenças. Que bacana. Então eu vou agora para um outro atacante que tem enchido os nossos olhos. É um jogador que começou o jogo e me chamou muita atenção no primeiro jogo contra o Palermo. que os primeiros 20 minutos, toda hora que ele pegava na bola, ele errava um passe. E os caras ficavam malucos com ele. O treinador do reserva é uma figura ímpar. Ele fica no meio do campo lá, no banco. E ele pula, ele vira, ele joga o boné, ele reclama. E o Daniel pegava na bola e o bicho ficava doido. E eu achei que estava tão desestabilizando o homem do jogo. De repente, a coisa começou a andar. E Daniel, aquela arrancada que você deu e que você não foi fominha, você fez uma jogada de pelele e tocou para o Marquinhos, né? Sem goleira. Você acha que você... Essa foi a maior jogada que você já fez. Não vou falar dos gols, tá? Você também decidiu. Você é o responsável direto por ter enterrado um dos melhores times que aqui estiveram, que é o Palermo. E aí, com requintes e crueldade, mas poderia ter feito mais dois ou três. E hoje, parece, segundo os nossos analistas, que você estava mais tranquilo. Já sabia que a chance de não ir à decisão era muito pequena. Conta um pouquinho dessa viagem pela Copa África-Portugal 2022. Rogério, primeiro, eu quero agradecer muito a você por nos proporcionar algo tão gostoso que é estar participando da Copa África. Essa convivência, esse clima, é tudo gostoso. Hotel gostoso, campo gostoso, organização que não tem do que reclamar. Então, eu queria, primeiramente, agradecer a você. Muito obrigado. Agradecer muito ao Hugo, lá da minha cidadezinha. Melhor gol do rádio brasileiro. É de Lavras? Vai lá, trabalha na 105 FM, né? É. Ao Ed, que para mim é um prazer imenso poder fazer um gol e ir com esse figura aí narrando. Ao José, parceiro aí, aos parceiros aqui que estão aqui. Quanto ao jogo, nós entramos um pouco nervoso mesmo. É meio tenso esse primeiro jogo. E nós sabíamos que o time que nós enfrentaríamos era um dos favoritos a ganhar o título aqui. Time bem forte. Mas depois que nós assentamos e começamos a jogar, ficou mais tranquilo. E quanto à arrancada, foi algo ali que é a minha característica principal, né? Que é a velocidade. E acabei não sendo fominha. Dei a bola para o Marquinho e ele perdeu o gol. Mas daí conseguimos fazer outros gols e está tudo ótimo. E é isso aí, pessoal. Nós vamos para o segundo bloco. Eu queria agradecer a equipe multicampeã e os nossos craques. Olha só, tem jogador de ponta aqui. Olha que orgulho estar aqui com vocês. E a gente vai para o segundo bloco do Estrelas da Copa África, Portugal. Porto 2022. Fique aí ligado. Curta o seu sonho. Viva a sua paixão!